Rapaz, tal, um barato aquela área lá, aquela área portuária ali, na verdade o Pia de Santo Inês ali, né? Nossa senhora, fala aí Afuá, minha produção, olha aí, vamos trazer, tá aqui, é meu garoto, imagens ao vivo, tempo real de Afuá, tá aqui agora, olha aqui, vamos trazer essas imagens aqui, são imagens, tá aqui, o pessoal batendo papo lá, tá aqui o camaródromo, boa parte do camaródromo aqui, aqui onde o pessoal toma banho e você vê que a amareta alta lá em Afuá, tá aqui, ó, ei, eu estava lá ontem uma hora dessa, olha, não, ontem eu já estava aqui uma hora dessa, né? Ontem ontem, também não estava, eu só peguei um pedaço de noite e um pedaço de dia, mas olha aqui, imagens da parte aqui do rio, né, da frente da cidade, esse é o rio Afuá, vamos trazer outra imagem aí, minha produção, tem aí, vamos trazer esse aqui, aqui é um dos portos, é um dos portos de desembarque, né, ao vivo, meu amigo, lá de Afuá, ao vivo, imagens da Web Flash, a internet que funciona, tá aqui, são imagens ao vivo, imagens que você vai passar a acompanhar a partir de hoje, ao vivo lá da nossa querida cidade de Afuá, através da nossa parceria com a Web Flash, a internet que funciona, tá certo aqui, portanto, vamos trazer outro ponto aqui da cidade, aqui, ó, isso aqui é lá na quadra, onde vai ocorrer, isso aqui é uma câmera PTZ, que vai ter 360 graus de giro, tá aí, você está vendo o pessoal instalando lá, os equipamentos lá, né, na quadra lá, pessoal, tem uma imagem do palco, você tem como puxar para mim, produção, uma imagem do palco lá, né, pessoal da guarda lá, ó, da polícia lá, aqui é uma imagem que está em preto e branco, estão ajustando as imagens lá, essa aqui é do trapiche municipal, essa imagem aqui, está no ajuste final, isso, olha como fica bonito, até no preto e branco fica bonito, olha, Afuá é muito gostosa essa cidade, ô, nossa senhora, ai, que saudade me dá de participar do Festival do Camarão, muito bem, eu apresentei 14 festivais, viu, é, mas deixa eu dizer uma coisa gostosa para você, você não vai perder nada, sabe por quê? a nossa equipe, olha, olha o que, o time de peso que está indo para Afuá, vai transmitir ao vivo, sexta, sábado e domingo, o Festival do Camarão de Afuá, dentro dos programas locais nossos, o programa Tudo por Você será produzido em Afuá todinho, nossa Najara Costa, nossa Helen, é, Najara, e toda a turma, Luciane, Sérgio Brinjel, Sueli, Luiz, Adriano, Salgado, está indo quase toda meia record para lá, né, é para mostrar para você que a televisão, mais do que nunca, está sendo feita com a alma e com o coração, tiraram as minhas imagens daqui, poxa, estava tão gostoso, estava me sentindo aqui, olha aí, está aí, essa imagem é lá da quadra, né, exatamente, lá da quadra, lá do camaródromo, da, da, né, vamos ver aqui, isso aí, estão ajustando as imagens, é só para você saber, isso aqui é da, ah, é da rampa do Santo Inês aqui, ô Josi, não me surpreende, menina, está aí o pessoal na bagaça lá, daqui a pouquinho, 8 da noite, vai sair a primeira, a primeira lancha, eu acho que hoje mais ou menos umas 10 embarcações devem sair levando cada uma 300 pessoas, é, Adriano, estou te falando, só está dando tempo de ir lá e voltar, lá e voltar, lá e voltar, olha aí, aqui se de volta a foar, está aí, olha aí, está aqui o palcozão, o, a do palco, meu filho, está aqui, olha só, é aqui que as bandas vão se apresentar, banda Nenhum de Nós, Viviane, Batidão, tem Zé Neto, não sei o que mais, são 20 atrações, Raul e os Intocáveis, enfim, show de bola, telão do lado para o outro, está aí, ele vai dar uma panorâmica agora, está aí, isso aqui é produção, meu irmão, está aí a panorâmica aí que ele está dando aí, né, camaródromo lá em Afoa, a quadra, ao vivo, ao vivo, né, grande parceria com os meus amigos da Webfresh, a internet que funciona, por sinal, amanhã, nós estaremos trazendo aqui mais imagens de Santana, lá do Porto do Grego, tá, é, é, aí, aí, como é que a gente faz o piscado na câmera, tchau, 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 tchau. Obrigado.